No primeiro dia do Grande Prémio de Judo, organizado pela primeira vez em Israel, a Shlomo Arena de Tel Aviv esteve lutada de adeptos que não se cansaram de aplaudir a judoca israelita Nossa Mulher do Dia, Shira Richoni. Perante o apoio incondicional do público, a judoca ganhou em casa a primeira medalha de ouro do ano, marcando o Azahari sobre a sua adversária ucraniana, Marina Sherniak, com um rápido golpe de Osoto, que lhe deu a sua primeira vitória no Campeonato Mundo Judo desde 2013. A jovem foi condecorada com a medalha de ouro pelo membro do Comitê Olímpico Internacional, Alex Giladi. A multidão foi incrível e ajudou-nos muito. Acho que foi o fator mais importante. Fiquei muito comevida quando tocaram o hino. Sinto muito orgulho. Sinto-me honrada por fazer parte da equipa de Israel. Não há, de facto, nada melhor. O nosso homem do dia foi o italiano Manuel Lombardo. O seu judo abrangente permitiu-lhe avançar com confiança até à final, onde meteu forças com o ucraniano Bogdan Yadov. Demonstrando um nível técnico superior, o campeão do mundo nos juniors conquistou o seu primeiro título de sempre no torneio. Perguntámos ao judoca qual foi o momento mais difícil do seu dia. Foi a final, claro. O meu adversário ucraniano tinha uma capacidade de controle muito forte. Eu consegui o arremesso decisivo à última da hora. Senti que ele tinha muita força. A equipa feminina de Israel continuou sua investida. Desta vez foi a vez da Timna Nelson Levy superar a poderosa russa Darya Mesetskaya, levando a bancada da nação anfitriã ao rubro. Uma performance excepcional, apoiada e aplaudida pelos muitos adeptos presentes. A judoca recebeu a medalha de ouro das mãos da ministra da Cultura e Desporto de Israel, Mirir Ejev. A campeã olímpica Malinda Kelmendi arrasou tudo e todos, rumando o imbatível até à final de menos 52 quilos. Uma sequência de arremessos impiadosos ofereceram um espetáculo empolgante aos adeptos da nação anfitriã durante a antecipada final frente à judoca Gilikoan de Israel. Mas a heroína do Kósovo foi imparável, negando à equipa da casa uma terceira medalha de ouro nos femininos. Malinda Kelmendi é um nome a não esquecer. O movimento do dia copa a medalhista de prata dos menos 57 quilos, a russa Darya Mezetskaya. Um fabuloso Sode Tsuri Komigoshi fez voar a judoca húngara Hedvig Karakas, no que foi um incrível primeiro dia de judo em Tel Aviv. O movimento do Kósovo foi imparável, no que foi um nome a Deus. O movimento do Kósovo foi imparável, no que foi um nome a Deus. O movimento do Kósovo foi imparável, no que foi um nome a Deus. O movimento do Kósovo foi imparável,